Oh irmãos, por que no mundo vivemos chorando? Será esperança, oh lembrança que nós aguardamos? É por isso muitas vezes fico a pensar Quando será, quando será que o Senhor virá? É por isso muitas vezes fico a pensar Quando será, quando será que o Senhor virá? Irmãos amados, vivemos unidos a esperar Os sinais mostram que Jesus em breve voltará Neste dia grande alegria haverá Todas as lágrimas dos nossos olhos Cristo enxugará Neste dia grande alegria haverá Todas as lágrimas dos nossos olhos Cristo enxugará Neste dia grande alegria haverá Irmãos amados, vivemos unidos a esperar Os sinais mostram que Jesus em breve voltará Neste dia grande alegria haverá Neste dia grande alegria haverá Todas as lágrimas dos nossos olhos Cristo enxugará Neste dia grande alegria haverá